Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Delmede Veras, sou da Eletricistas no ABC. Conforme o anúncio, quero mostrar para vocês aqui a embalagem do produto anunciado. Esse é o roteador de super alcance Win300 da Intelbras. Essa é a embalagem, onde no caso, se vocês efetuarem a compra, será recebido esse produto, conforme mostrado nesse vídeo. Esse roteador, eu tenho ouvido bastantes elogios quanto a ele, o seu funcionamento. O pessoal da Intelbras também, já entrei em contato com o suporte técnico, para captar algumas informações técnicas, além do manual. E o pessoal me falou que, em uma média de 200 metros quadrados, foi feito o teste com esse roteador. E ele funcionou perfeitamente, sem interferências e sem barreiras. Ou seja, numa casa que tem paredes, outras redes, uma casa não chega a 200 metros quadrados. Então, ele é ideal para atender a sua necessidade, se for uma residência. Já uma empresa, a gente não indica. Então, esse é o produto. Eu vou abrir a embalagem, para vocês verem o que está incluso. Só um momento. Compõe o produto. O roteador. Manual do usuário. Uma fonte de alimentação. Entrada bivolt. De 90 a 240 volts. A saída. 9 volts. E 0.3 amperes. 300 miliampere. Aqui o roteador. Pé de corde. E é isso que você receberá, efetuando a compra. Nesse anúncio. Desde já, agradeço a atenção de vocês. Tenha um ótimo dia. Obrigado. E aí E aí E aí